Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, muito bom poder estar aqui com vocês em mais um programa Cabeça Pra Cima, né? Aquele momento do nosso encontro gostoso, onde a gente pode estar aí com você na sua casa discutindo temas relevantes que fazem diferença no nosso dia a dia. Realmente uma alegria poder estar aqui com vocês. E a nossa gratidão a todos vocês que nos acompanham, que interagem com a gente, mandando mensagens, mandando informações, mandando inclusive o seu carinho através de uma informação, de estou orando por você quando você está precisando. Quero que você saiba que aqui a gente também ora por você todos os dias. Por todos vocês que nos assistem, por todos vocês que nos acompanham, mas temos uma oração especial sim, um agradecimento especial sim, para aqueles que além de nos acompanhar, além de nos dar informações, além de nos informar, que são abençoados com a nossa programação, também nos abençoam, orando pelas boas novas e contribuindo para que a gente possa estar no ar. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossa gratidão a você, querido semeador de boas novas, nossa gratidão a Deus também pela sua vida e a nossa oração, para que o Senhor possa multiplicar a cada dia aquilo que você semeia em terra fértil. Porque você sabe que quando você semeia aqui, você está semeando em vidas, você está ajudando a levar as boas novas de Cristo a toda criatura. Que Ele mesmo, que tudo pode, tudo conhece, possa abençoar você e todos vocês que nos acompanham de forma abundante e de forma plena. Muitíssimo obrigada pela companhia de vocês. No Cabeça Pra Cima de hoje, nós vamos conversar com você sobre um tema que ele está muito próximo de nós e que muitas vezes tem feito diferença negativa na nossa qualidade de vida. As questões de segurança pública, elas são sem dúvida nenhuma parte do pacote prioritário de desafios do Estado de Direito. A segurança é um tema que tem estado em evidência cada vez mais e toma proporções de debates contínuos, não só de especialistas, mas do público em geral. Nunca, na história recente do nosso país, ouviu-se, ouviu-se, tanto debate sobre segurança pública. Mas precisamos de resultados. Com toda essa visibilidade, não podemos, na nossa série de retratos do Brasil, falar sobre segurança pública. E esse é o nosso foco de hoje. Começamos com o nosso informativo. O número de pessoas mortas de forma violenta e intencional chegou a 58.559 no Brasil em 2014, de acordo com dados do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. É a marca mais alta em sete anos e representa 160 assassinatos por dia, quase sete por hora. Nas capitais do país, uma pessoa é assassinada a cada meia hora, em média. É o que mostra os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, referentes a 2014. A taxa nacional de mortos por 100 mil habitantes ficou em 28,9, também a marca mais alta em sete anos. Esta semana, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, informou que o governo do Estado cortou 2 bilhões de reais de orçamento da pasta para 2016. O valor equivale a 35% do que era previsto para ser gasto neste ano. O corte vai afetar, principalmente, funcionários, viaturas e telefonia. Pois é, hoje nós vamos falar sobre segurança pública, né? Bem, aqui vocês ouviram o informativo, temos aí questões de investimentos e uma série efetiva de questões a serem levantadas e discutidas, mas trouxemos um time especial para falar sobre esse tema hoje. Segurança Pública, um retrato bastante negativo do Brasil nos nossos dias. Para falar sobre esse tema aqui no estúdio, eu tenho o prazer de receber Flávio Bolsonaro, ele que é deputado estadual pelo Partido Social Cristão e é também membro da Comissão de Segurança Pública da Alerje. Muitíssimo obrigada por estar aqui, deputado. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui nesse ambiente tão favorável, tão bem acompanhado e espero ajudar os nossos irmãos em Cristo a esclarecer um pouquinho nessa questão e ajudá-los a formar os seus juízos de valor. Bacana, né? Vamos falar aí sobre essa questão de segurança pública e é bom a gente ter gente que conhece o assunto e que pode fazer diferença nele, né? Que pode fazer diferença. É a nossa esperança, viu? Também conosco, Patrick Berriel, Patrick é advogado criminalista, é especialista em direito processual penal e é também presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB Barra da Tijuca, que sempre manda especialistas para a gente. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Como vai, Celeste? Muito obrigado, é uma honra estar no programa Cabeça para Cima e já agradecendo e enaltecendo vocês, porque a questão de segurança pública, segundo a Carta Política, é dever de todos, todos os cidadãos. E vocês estão dando a contribuição devidamente aí, junto com a Carta Política. Muito honrado com o convite. Obrigadíssima por estar aqui também nos ajudando a refletir sobre essa questão, viu? E completa o nosso time de hoje. Olha, o Biratã, Ângelo, o Biratã, ele é coordenador de segurança humana do Viva Rio, Viva Rio que também tem desempenhado um papel importante, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Celeste. Para mim é sempre um prazer discutir questões de segurança pública. Eu que fui um operador de segurança pública por 32 anos na Polícia Militar, onde tive a oportunidade de conhecer a família Bolsonaro, que, especialmente o Flávio Bolsonaro, aqui no Rio, muito preocupado com as questões da segurança pública e as questões do policial militar. E não é a primeira vez que nós nos sentamos em ambientes distintos, diferentes, muitas das vezes, diversos ambientes, para discutirmos e buscarmos um melhor caminho para os operadores, que vai resultar no melhor dia a dia, numa melhor qualidade de vida do usuário da segurança pública. Sem dúvida, né? Porque esse é um assunto que tem impactado a vida do brasileiro, né? A falta de segurança, na verdade, é uma realidade em todo o Brasil. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, que vocês nos ajudassem a entender, porque, via de regra, quando a gente fala em segurança, a gente pensa logo na polícia, né? Segurança polícia, segurança o policial, segurança o bandido. Mas, quais são esses atores, esses agentes de todo esse processo de segurança pública? O que pode efetivamente, quais são as participações que podem garantir que se tenha uma segurança efetiva? Se puder começar, me dê a honra, comandante. Fique à vontade. É uma série de fatores, tentando resumir, aspectos a serem estudados no tocante da legislação federal. O Congresso Nacional está discutindo uma proposta que eu acho que é importante, que não resolve o problema, mas, sem dúvida alguma, dá uma resposta importante para um segmento, principalmente dessas pessoas que partem para a criminalidade, que é a questão da maioridade penal. A Câmara já aprovou a redução da maioridade penal, o projeto agora está no Senado. E, certamente, hoje, uma das principais coisas que eu ouço dos policiais nas ruas é essa sensação deles de impotência, principalmente por causa de menores, que cometem crimes bárbaros, muitas vezes, hediondos. É uma coisa que é surpreendente, a forma agressiva com que essa geração de novos criminosos que estão surgindo aí, uns 15, 10 anos para cá, uma forma completamente descomprometida com a vida. A vida não tem valor nenhum, é um desapego total. Então, essa é uma questão, as questões de processo penal, os benefícios é que muitos condenados têm direito. e o próprio brasileiro se pergunta muito por que uma permissividade tão grande, em grande parte das vezes, ouviu recentemente agora, parece que nessa Páscoa, o juiz aqui do Rio de Janeiro, da várias execuções penais, vai autorizar a saída, em torno de mil presos, para visitarem a família na Páscoa, saem na sexta-feira e voltam na segunda. Quer dizer, quantos voltarão na segunda-feira? Certamente muitos não voltarão. E nós, sociedade, mais uma vez, estaremos reféns dessa situação. E, obviamente, a questão social, mas um outro fator importante, para tentar ser bastante conciso, para dar esse pontapé inicial, é a questão da forma como o operador na ponta da linha, realmente apenas um dos vários fatores da segurança pública, que é como se sente um policial, principalmente um militar, o Biratã, que está aqui no dia a dia, nas ruas, ajudando a sua vida pela nossa segurança, como ele é tratado pelo Estado. Eu acho que falta um pouquinho mais de um olhar humano para o policial. O coronel Biratã, quando estava à frente da polícia militar, fazia o seu papel muito bem nisso, mas depende de cada um que está ali gerindo a forma que trata a sua tropa. Um simples olhar com mais atenção, você respeitar a folga de um policial. Hoje, um policial militar, ele não consegue marcar um cinema com a namorada no final de semana, ele não pode programar a viagem com a sua família para passar o final de semana em Taipava, em Maricá, que é um lugar lindo de se passar, porque ele não sabe se ele vai estar de folga ou se ele vai estar trabalhando. E agora, com esses cortes todos, anunciado que ele vai ser obrigado a trabalhar na folga dele sem receber um centavo por isso. Quer dizer, é um atropelo atrás de outro, e quem está pagando o pato não é só o policial. Somos nós, cidadãos, que somos clientes dessa política de segurança pública. Portanto, você citou aí a polícia, que também está lá na ponta da realidade da rua, o poder público, o poder judiciário, a legislação. A legislação também foi muito bem pontuada pelo deputado. Ocorre que a polícia no Brasil como um todo, a polícia civil, militar e federal, é um problema, ele é crônico, só que no momento ele passa por um problema agudo, tendo em vista essa questão dos cortes. E isso tem afetado diretamente a polícia militar, a polícia civil. Como disse o deputado Bolsonaro, existe um corte da alimentação, os salários aí, o 13º não está sendo pago nem para a polícia militar, nem para a polícia civil, foram pagas algumas parcelas somente. As viaturas aí estão sem gasolina, tanto da polícia militar. Isso enfraquece o policiamento ostensivo, não tem alimentação no batalhão. E a polícia civil também, que atende a clientela, atende o início de uma investigação, também vem muito defasada, porque está devendo em torno de 80 milhões de reais. Então isso aí vem corroendo a polícia, vem tornando crônico e agudo nesse momento o problema da polícia. E a questão da questão legislativa, da questão do judiciário, que efetivamente tem que analisar com mais acuidade a questão da liberação desses presos, desses presos perigosos. Mas ninguém quer olhar para a vara e dizer que são os penais. Esses presos perigosos que o deputado comentou... Eu acho só fazendo o corpo, parece que a autorização dele é por quem tem bom comportamento vai sair. Exatamente, mas ninguém quer mexer. A execução penal é o filho feio do processo penal. Ninguém quer mexer. O juiz autoriza em base de relatórios, em base de exames psicológicos. E esses exames psicológicos, muitas vezes, eles são feitos de formas totalmente atécnicas. E o juiz, às vezes, se baseia naquele exame para poder liberar um preso ou não. Então, tem que ter um olhar específico para várias execuções penais. Por quê? A polícia tem um papel central na segurança pública. Mas a sociedade como um todo, os estados, o estado, o município, tem que ter política pública de reinserção à sociedade. Essa pessoa, o criminoso, que é colocado em liberdade, no livramento condicional, se ele não tem condições de se reinserir na sociedade, ele vai voltar à criminalidade. Então, nós vamos estar enxugando o gelo, Celeste. Essa é a questão. Verdade, Patrick. Eu vou... Me permite, eu não vou chegar em você agora, mas eu queria aproveitar a colocação do Patrick aqui para... Até já ir para um outro contexto de pergunta, depois eu volto para o sistema. Porque você... A gente está falando, né? Uma liberação de presos, agora, no período da Páscoa. Essas pessoas saem, mas elas saem baseadas num conceito de bom comportamento, num determinado conceito da justiça. Mas o nosso sistema carcerário, ele tem conseguido cumprir o seu papel de ressocialização? Ou o pessoal está indo para lá para fazer mestrado e doutorado na bandidagem? Porque a gente vê isso o tempo todo, né? Comando de bandidos dentro das próprias cadeias. Isso também é um retrato do Brasil. É, a cadeia vira uma faculdade do crime, né? Na realidade, os direitos constitucionais, os direitos que existem na lei de execuções penais, eles não são cumpridos. Então, como você vai exigir que a pessoa presa, ela seja reinserida na sociedade se o Estado não cumpre? Então, as cadeias viraram um depósito de seres humanos. E a pessoa sai dali e ela vai, consequentemente, reincindir. Se ela não tiver uma família, um acompanhamento privado, o Estado não dá. A execução penal, a questão da ressocialização dos presos, ela está esquecida no país. E isso é uma causa de volta à criminalidade. Não sei se o deputado concorda comigo ou o coronel. Eu diria o seguinte, eu gostei primeiro das duas abordagens, da questão da legislação e da questão do sistema carcerário. A pena de prisão, ela é nova, ela é do século XVIII. Antes do século XVIII não existia a pena de prisão. Então, os criminosos eram mortos, eram degredados, eram as galésias. E foram esses que habitaram o nosso país, de 1500. São os que estavam condenados às galésias e acabavam. Então, tem todo um caldo de cultura que vem num sistema de urbanização do nosso país. Existe uma covardia muito grande, tanto no sistema carcerário como na legislação, que envolve as questões de palavras que foram ditas aqui, verbo. Questões de dever, direitos e responsabilidade. Por exemplo, nós estamos discutindo um tema da maior importância, segurança pública. A Constituição Federal dedica um capítulo, somente um capítulo, a segurança pública. Só que só tem um artigo. O 144. Só tem um artigo. Esse artigo, ele não diz o que é segurança pública. Então, nós estamos falando de algo que ninguém diz o que é. Quando eu falo ninguém, é ninguém com responsabilidade de dizer. O 144, ele fala o seguinte, segurança pública, direito e responsabilidade de todos. Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação da ordem pública e incolumidade de pessoas e seus patrimônios. É exercida para... Então, esse é o objetivo, mas não diz o que é. Através dos seguintes órgãos. Aí vem a sua fala inicial. Todos os órgãos ali, quase todos os órgãos são polícia. À exceção da guarda, aparece polícia federal, rodoviária federal, ferroviária federal, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros. E é fácil de entender, porque colocaram a segurança, a defesa civil dentro da segurança pública, e eu acho certo, e estabelece que o município, lá no parágrafo 4º, se não me falha a memória, os municípios poderão criar guardas municipais para proteção de seus bens, serviços e instalações. Bom, a minha interpretação colocou todo mundo no rolo e dizendo o seguinte, é responsabilidade de todos. Dê uma responsabilidade municipal, mas não legisla sobre qual o papel real do município. Esse é um papel fundamental. O crime não acontece no Brasil. O crime acontece nas cidades. O crime acontece no município. E isso aí é um alerta para os nossos legisladores, mas para os nossos operadores do executivo. E principalmente do executivo municipal, nós estamos às beiras de eleições municipais. Os candidatos às eleições municipais devem ter uma visão muito grande de segurança pública, mas não só como um papel de polícia, porque o maior poder de polícia, Celeste, não está na União nem no Estado, está no município. Se o município não deixar, você apenas respira, não faz mais nada, sabe por quê? A calçada não pertence a você, pertence ao município. A circulação é controlada pelo município. As lojas funcionam porque tem um alvará municipal. Ou seja, se ele falar assim, não pode fazer mais nada. O único bem que nos foi permitido, sem o poder de polícia do município, é o ar. Mais nada. Então, vejam só, a importância de ter o município na segurança pública. Você sabe o que é segurança pública? É o bem-estar da sociedade. Então, uma senhora que apareceu na televisão, que foi atropelada por um carro, o carro que bateu nessa senhora, ele atravessa a rua e o outro vem, ela sofreu uma lesão corporal, não sei se grave, porque é a classificação, é pelo tipo penal, com as consequências, mas uma violenta trauma, um violento trauma, e ali está uma questão de segurança pública. Não seria a polícia, não seria a polícia civil, não é o sistema carcerário que vai resolver esse problema. Então, é fundamental que os gestores municipais entendam o seguinte, eu tenho um papel muito grande na segurança pública, mesmo não tendo polícia. Eu queria só fazer um complemento aqui, concordar com as palavras do coronel Biratã. É fundamental, eu acho que esse é o caminho, Biratã e Patrick, para a gente inserir definitivamente, tem que se inserir definitivamente o município nesse contexto de segurança pública, sim, num papel, seja ou não na parte do papel, complementar as nossas polícias ostensivas, quem faz sempre a primeira abordagem aqui, principalmente nos grandes centros, que está mais próximo desse problema, sem dúvida alguma, são os municípios, são os operadores, a guarda municipal, que precisa ser melhor preparada. E no aspecto ostensivo, no aspecto policial, vários municípios já fazem até convênios com a Polícia Federal para prepararem as suas guardas, para atuarem de uma forma mais altura, ninguém nasce sabendo, um policial militar, ele está na casa de todos nós, ele não nasce sabendo fazer aquilo, então ele é preparado para aquilo. Por que as guardas municipais também não podem ser preparadas de uma forma melhor? Porque hoje elas são subutilizadas, um guarda municipal tem para, basicamente, para dar multa e para tomar conta de prédio da Prefeitura. Temos o problema atual, né, deputado, que não tem um orçamento, né? Os chais, eu acho que é a minha questão de priorizar, é a minha questão de priorizar a segurança, com certeza. Mas me permita, me permita até colocar essa questão, porque, tá bom, a gente não tem orçamento agora. Há pouquinho tempo atrás a gente tinha orçamento saindo pelo ladrão. E nem por isso, nem por isso a gente teve o investimento, né, nem por isso a gente teve o investimento. Quer dizer, hoje, de repente, tudo recai em cima do não temos orçamento, e isso vai servir como uma desculpa, mas acontece que a questão já está instalada, a gente já tem a situação aí estabelecida. Por quê? Se a gente tivesse feito alguma coisa antes, quando tinha orçamento, agora a situação podia estar um pouquinho melhor. Gente, eu preciso ir para o intervalo, tá? Vou dar uma paradinha, vou para o intervalo e volto com vocês. Eu queria entender, na visão de vocês, qual é o principal problema, o principal desafio de segurança pública no Brasil. O principal, se a gente pudesse destacar um agora, qual seria aquele que vocês dariam o maior destaque, tá bom? Mas logo depois do intervalo, vamos lá. Hoje aqui a gente falando sobre segurança pública, né, o Brasil, numa pesquisa que foi feita recentemente, ele está entre os 15 piores países do mundo na questão da sensação de segurança, né? As pessoas se sentem absolutamente inseguras, nós estamos lá junto com países, assim, de terceiro mundo, acho que de quarto e de quinto mundo, as pessoas se sentem, e isso no Brasil inteiro, não tem um lugar onde a gente possa dizer que se tem uma sensação forte de segurança. Antes de ouvir a opinião de vocês sobre qual é o principal desafio de segurança no Brasil, eu queria colocar aqui mais alguns retratos do Brasil. Vocês disseram, né, a falta de segurança, a questão do policial, falta de investimento no policial, mas queria colocar aqui alguns retratos do Brasil de coisas que a gente ouve todos os dias e em todos os momentos. Por exemplo, essa questão da atuação dos bandidos de dentro das prisões, eles comandam o crime de dentro das prisões, isso bandidos de todas as ordens e de todos os níveis, né? Até aqueles de... a gente sabe. Menores assaltando e matando a torto e a direito aí, que dizer, vocês traçaram esse retrato, mas a gente tem... Hoje a gente tem medo, uma criança chega perto da gente na rua, a gente fica apavorado, né? Porque fica com medo de que aquela criança seja efetivamente um bandido. As milícias, o povo pagando as milícias por segurança. Tem sinal maior de insegurança do que isso? A gente tem que pagar. Vamos preencher um vácuo, na verdade. E essas milícias, eles chegam e se você não pagar, eles vão provocar violência para que você pague. E, gente, uma notícia que eu ouvi hoje de manhã e que eu não me seguro, eu tenho que comentá-la aqui. Notícia de hoje. Bandidos prendem traficantes. Só que esses bandidos, eu não tenho nada contra policial não, tá? É uma notícia, realidade, aqui do nosso país. Eu não vou nem dizer o Estado. Bandidos prendem traficantes. Quem são os bandidos? São policiais. E esses policiais que prendem os traficantes, eles prendem os traficantes e aí o que eles fazem? Eles vão extorquir. Se esse traficante pagar para eles, eles não prendem, eles vão soltar. Mas esses traficantes, eles têm que, inclusive, dizer quem será a próxima vítima. Uau! E ainda tem mais um detalhe dessa trágica notícia. Quem é o chefe desses bandidos? É um vereador. Ele é que, inclusive, pessoalmente, faz o tráfico de drogas e armas, etc. A manchete eu acho que é perfeita, não se refere a um bandido, não se refere a um policial que está prendendo bandidos. Porque isso é uma... Estorquir uma pessoa mediante sequestro é coisa de marginal. Com certeza. Então, quando é detectado, parabéns para quem investigou essa situação e conseguiu concluir. E é cana no vereador, é cana nessa pessoa que a gente não pode chamar de policial, e é cana naquele traficante também. Bandido travesti de polícia. Mas eu queria resumir, então, já para levantar a bola para os meus amigos aqui, qual é o principal problema na segurança pública. Eu acho que se resume uma palavra, que é a impunidade. É a certeza da impunidade que é o combustível para esses criminosos. Infelizmente, o marginal só respeita o que ele teme. Então, se ele não teme ser preso, se ele não teme ser condenado a uma pena longa, se ele não teme a ser obrigado a cumprir integralmente a pena a qual ele foi condenado, hoje em dia a gente olha... E não precisa ser... Não estou falando de crimes cometidos por aqueles das camadas sociais mais baixas, não. Vamos olhar para o que está acontecendo lá em cima, no âmbito federal. Eu quero aplaudir aqui o nosso juiz Moro, a Operação Lava Jato, porque ele está dando a prova de que a impunidade não pode imperar em lugar nenhum, principalmente entre aqueles que têm mais condições econômicas, mais favorecidas. Então, esses caras, até a legislação é tão branda com eles, e até eu quero parabenizar o Ministério Público Federal que está numa campanha para tornar hediondos esses crimes de colarim branco, tem que ser assim. Verdade. A pessoa que mata com a caneta tem que responder igualzinho a pessoa que mata com um fuzil. Então, eles fazem as contas. Eu vou desviar tanto, eu vou ficar tanto tempo preso, eu vou perder tanto para um advogado, eu vou perder um mais um pouquinho... Faz as contas e vê se compensa e parte para aquilo, porque ele acha que não vai ser pego. E acabam chegando à conclusão que compensa. E o que gera impunidade é isso, é problema na legislação, é interpretação, interpretações equivocadas, é hipocrisia de muita gente, de não... Deixa eu dar a chance de ouvir a opinião dos outros. O Coronel quer falar? Quero, quero. Posso falar? Com vontade, Coronel. O que acontece? Eu acho que a impunidade contribui, mas não sei se essa é a principal causa. Se é a principal causa. Não tenho dúvida da importância da impunidade nesse processo digital. Mas tem algumas coisas também que são importantes. Por exemplo, a efetividade de algumas medidas. Porque ali não adianta pegar um cara e passar um processo de dois, três, quatro anos, e depois ele ser preso. Nesses dois, três, quatro anos, ele já praticou uma série de outros delitos. Então, tem uma questão da efetividade da aplicação da pena. Que tipo de pena? Tem um ponto fundamental. 70% a 80% dos chamamentos da polícia são por ocorrências não criminais. Isso é fundamental entender o seguinte. Se elas não são ocorrências criminais, então nós temos uma série de outras agências que poderiam estar atuando junto com a polícia nesses encaminhamentos dessas ocorrências. Para que a polícia atuasse principalmente nas questões criminais. Pois bem, do que sobra, cerca de 10% só das ocorrências das policiais geram prisão. E a polícia prende demais e as cadeias estão lotadas. Imagina se 70% ou 80% fossem questões criminais. Não ia ter onde enfiar criminoso. Já não tem, mas não ia ter efetivamente. Agora, o que acontece quando as pessoas são presas? Voltando ao primeiro bloco. As questões da solução carcerária, elas são ineficazes, elas não acontecem. Elas vão voltar e vão continuar a transgredir. Até porque existe um sistema de maus exemplos. Albert Schweitzer, que o pessoal tem de me chamar de Schweitzer, mas ele era alemão. Albert Schweitzer, ele tem uma frase que ele fala o seguinte, o exemplo não é a melhor forma de influenciar as pessoas. É a única. E essa cadeia de exemplos que vem acontecendo, e não é de hoje, não estou falando desses últimos episódios, já na sequência do Brasil. Agora, nós temos um número muito grande de crianças praticando, crianças e adolescentes, de jovens na faixa até os 18 anos, praticando delitos. Nós temos delitos, desde delitos quase que de subsistência, que são aquelas pungas no centro da cidade, e temos já envolvido com armas pesadas, trocando tiro, que o linguagem era esse, com o policial. E é complicado um policial trocando tiro com uma pessoa de 14, 15 anos. Se com adultos é complicado, agora imagina como esse policial vai para casa e chega em casa e encontra seu filho de 15 anos. Como ele se sente, esse estresse que ele sofre. Porque ninguém pensa nisso. Ninguém que não esteja ligado à questão policial, nesse mal-estar que passa a polícia. Mas por que esse jovem está envolvido? Nunca na questão de subsistência, é fácil entender. Se ele está precisando de dinheiro, então ele não tem oportunidade, vai estar lá. Mas estou falando daquele que está ali e tem como seu herói, como seu exemplo, o cara que tem o fuzil dourado. Ou outras marcas. Que é onde ele quer chegar. Ou seja, ele sabe que tem uma questão que a impunidade não acontece. Sabe o que é? Por que a maioria dos criminosos que estão hoje, os traficantes violentos, que eu chamo de camelôs da droga, porque os grandes traficantes não estão no morro, os grandes traficantes, os violentos sim estão ali. Por que eles hoje são compostos de um grupo de garotos, nessa faixa, que é a faixa da mortalidade brasileira, até os 29 anos? Porque alguns que deram sorte estão presos e ficam comandando de lá, porque o sistema está... E a maioria já morreu. Então ele sabe que a fila anda e na hierarquia que eles têm, o garoto que entra, ele fala assim, daqui a pouco eu estou com... Hoje eu estou aqui com o radinho, daqui a pouco estou com o revólver, daqui a pouco estou com a pistola, daqui a pouco estou com o fuzil. Ele faz o seu plano de carreira. O beratã... Esse é o seu sonho, o seu exemplo é aquele. Nós precisamos de outros exemplos. Com certeza, Celeste. Eu até concordo com algumas palavras do coronel, mas vou usar, discordar um pouco do meu colega do deputado. Há um apenamento nos crimes, há uma sensação de impunidade, mas não há. Tem apenamento, tem preceito primário, preceito secundário. O importante é você efetivar o apenamento, dar penas mais altas. E na hora de você efetivamente colocar aquele marginal, ou marginal de colarinho branco, ou marginal da rua, o judiciário tem que olhar com cautela, tem que olhar com lupa para aquele procedimento, para realmente tirar da cadeia, liberar com livramento condicional, com regime semiaberto, aqueles que devem ser liberados. Mas, se você não tem uma boa investigação, se você não tem um bom entrosamento das polícias, você não consegue investigar bem. Você não investigando bem, você não faz uma prova interessante para que aquela pessoa seja condenada. O país nunca passou por um momento de tantas condenações. Quando que nós poderíamos imaginar que o Marcelo Odebrecht está preso. Nós tivemos o Mensalão, pessoas aí condenadas, porque houve uma efetividade, houve uma... angariaram provas suficientes a levar a condenação. E quem que produz essa prova, Celeste? Quem produz essa prova é a polícia. E se a polícia não estiver bem aparelhada, não vai se conseguir prender. Tem que se aparelhar a polícia. Mas isso aí é uma luz no fim do túnel que a gente está conseguindo ver agora. Você concordou comigo, Celeste. Não, não, não. Impunidade não, mas eu não vejo que tem que ter mais aumento de pena. Eu discordo completamente do... Efetividade da pena. Efetividade. É. Que torna hediondo os crimes contra a corrupção. Eu vejo de forma diversa. Até aumento de pena, eu acho o seguinte, se houvesse... Talvez o dinheiro que hoje é gasto com os presos no sistema penitenciário, se ele fosse usado para prevenção, para ajuda até dessas crianças, dessas jovens e adolescentes que estão no crime, nós tivéssemos melhor de resultados de recursos. Agora, hoje, quer dizer, não tem dinheiro que chegue para sustentar o sistema carcerário. Celeste, você tem uma seletividade de vítimas e de atores coercitivos. Se você olhar o sistema carcerário, ele é composto de jovens, acima dos 18 anos, mas uma população, relativamente, a maioria é uma população jovem, negros, moradores da periferia. Se você olhar o mapa dos mortos no Brasil, são jovens, negros, moradores da periferia. Se você olhar, quem é que mata esses jovens? São jovens, negros, moradores da periferia. Se você olhar, botar esse mapa dentro da polícia, que é a que mais morre no mundo, é a polícia do Rio de Janeiro, você vai ver que também a polícia tem, na sua composição básica, jovens, logicamente jovens, mas muitos negros e também muitos que vão buscar a polícia, às vezes, como uma alternativa de trabalho. E lá, acaba acontecendo o seguinte, um amor platônico, se apaixonam. Eu costumo dizer, deputado, que o policial não ganha pouco pelo que se arrisca. Sabe por quê? Porque nenhum policial que se entenda com o policial, ele se arrisca pelo que ganha, ele se arrisca pelo amor que ele tem, que ele não sabe explicar por que ele dá a vida, por que nem lhe dá um bom dia. Gente, quais são as medidas de curto prazo que podem ser tomadas ou que devem, precisam ser tomadas para a gente buscar reverter esse retrato tão louco desse país? Eu quero insistir em um ponto aqui, até discordando do Beratã, porque parece que a polícia procura o jovem negro da periferia para matar e para prender. Na verdade, eu insisto na questão da legislação, Beratã, pelo seguinte, a explicação para isso não é uma discriminação, não é uma perseguição de um perfil para você atuar. É porque é, na verdade, são nessas camadas sociais, independente da cor da pele da pessoa, independente da idade, que se cometem os crimes mais violentos. O traficante, você falou, camelô do tráfico está onde? Ele está naquela comunidade pobre, ele está segurando um fuzil, ele está cometendo um crime violento, ele está entrando no carro lá com os compastas dele, indo para o asfalto e assaltando, botando arma na cara de todo mundo. Então, é uma pena pesada para ele. Então, ele fica lá, efetivamente, mais tempo preso. O que não acontece, por exemplo, com os coelhinhos brancos. Ele está lá, ele não violenta ninguém, aparentemente, ele não ameaça uma pessoa com uma arma, ele comete um mal muito maior com uma caneta. Mas é o que faz as maiores violências. Ele fica pouco tempo preso, sim. É verdade. É isso que eu estou falando. Está na execução penal. Não solta antes. Mas aí vai depender do juiz que vai interpretar aquilo. Se você tem uma legislação mais rigorosa, com penas maiores, com prazos maiores a serem cumprisos, até que essas pessoas tenham direito a algum benefício, como livramento condicional, a progressão de regime, certamente, a impunidade vai seduzir. O cara vai pensar mais vezes antes de cometer aquele crime. Tem um ponto aqui para mim é importante, Celeste. Na verdade, a seletividade, deputado, talvez... Ele me interpretou assim porque eu não consegui completar. Ele teve uma interpretação. Não é feita pela polícia. Existe, sim, a seletividade, mas não é feita pela polícia. Estou olhando aqui aquele mapa, aquele foto lindo do Rio de Janeiro. Todos aqueles lugares que eu estou, eles não têm tráfico de drogas. Na beira da praia, tem. Na Zona Sul, no Posto 9, tem um tráfico violento de drogas. Não, tem um tráfico imenso de drogas, mas não é violento. Até o próprio criminoso, ele faz a seletividade onde ele vai ser violento. E nesses espaços é justamente onde a polícia incide mais violentamente e onde morrem as pessoas. Onde morrem mais de distância. Exatamente. Agora, até o próprio criminoso tem a sua estratégia. Onde ele tem a maior capacidade de venda, ele é menos violento. Onde ele tem que estocar e armazenar, ele é mais violento. Aí eu vou lhe dar uma... Responder a sua pergunta numa das coisas. A maioria dos nossos crimes de homicídio estão no entorno do tráfico de drogas. Muitos no entorno do tráfico de drogas. Outros, em umas questões também de poderio, mas basicamente em torno do tráfico de drogas. A polícia fica entrando em certos lugares na expectativa de combater o tráfico de drogas, o que não consegue. É todo o policial que pensa que ele combate o tráfico de drogas. Ele combate violência. Porque nesse lugar, senão ele estaria também lá no Posto 9. Mas não está de blindado no Posto 9. Ele está de blindado em outros espaços. Porque ali está a violência. Agora, junto com o tráfico de drogas tem o tráfico de armas e de munições. O que acontece? Nós, no Rio, não fabricamos drogas, nem armas, nem munições. Elas entram no Rio pela via terrestre. Eu faço mais uma vez todos os lugares que eu falo. Não adianta. Mesmo que ela entre pela Baía da Guanabara, pela Baía de Sepitiba, ela vai ter que chegar nesses espaços pelas rodovias. Então, enquanto se estão discutindo e colocando a culpa no gato maior dizendo o seguinte, tem que frestar as fronteiras, cercas de vidas rodoviárias do Rio. Nós começamos a fazer isso em 2007, com o apoio da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Força Nacional, e nós começamos a enfraquecer. O índice, quando eles estavam perseguindo policiais e matando, eles tiveram que diminuir porque eles não tinham munição e nem droga para comprar coisas. Mas tem que ter investimento em tecnologia, não é? Investimento em tecnologia. Então, eu costumo, volto a repetir, é uma questão também estadual e dos municípios e pensar em fechar o seu... Senão vai ficar mandando a polícia entrar nesses espaços e vai ser recebida violentamente, vai atuar violentamente e morrem criminosos, policiais e aquela comunidade não tem paz. Portanto, você já adiantou uma medida de curto prazo seria essa questão de atenção às rodovias, cobertura para evitar que esse seja um fluxo que por aí vem um fluxo de drogas que é um dos principais... Drogas, armas e munições. E munições. Que droga mata menos que a munição. É, certamente. Certamente. Ela vem por trás as drogas, as armas e munições estão por trás de toda essa questão e alimentam todo esse espaço. Eu preciso para o intervalo, senão o Paulo vai me cortar de qualquer jeito. Então, vou para o intervalo e eu volto para a gente falar um pouquinho sobre essa questão ainda de medida. das mais rápidas e até medidas de longo prazo. Nas medidas de longo prazo a gente volta a falar da questão de finanças, do corte de verbas. Aqui no Rio de Janeiro o secretário falou que ele não consegue fazer um planejamento para a segurança pública porque o corte de recursos agora está sendo assim brutal. Mas planejamento não é uma coisa de longo prazo. Há anos ele teve tempo suficiente para planejar. Volto já já. Tem que planejar agora. cabeça pra cima cabeça pra cima Hoje aqui em Retratos do Brasil a gente falando sobre segurança pública, algo que tem afetado brutalmente a qualidade de vida de todos os brasileiros. Você se sente seguro para sair de casa? Seja onde for que você more. Você se sente seguro? Você hoje passou a ter medo de criança como eu, por exemplo, porque quando eles chegam perto do carro, chegam perto da gente na rua, a gente procura sair correndo. Essas crianças elas são vítimas, são vítimas de uma sociedade que também não está cuidando delas. Elas não nasceram bandidos. Elas estão sendo desenvolvidas no meio que as leva para isso sem dúvida nenhuma. O que fazer para mudar essa história, para mudar esse retrato louco do Brasil de insegurança? Celeste, como eu falei no início, a polícia tem o papel central, mas o município e o Estado tem que contribuir com políticas públicas que dê a essas pessoas condições de trabalho, de estudo, de alimentação para que elas não se encaminhem para o lado da criminalidade. Mas no tocante à polícia, eu vejo que a polícia tem que trabalhar com mais inteligência, mais integrada a polícia, a polícia civil, militar e federal, para combater o crime organizado, que é o crime permanente, é o crime que mais aflige a sociedade, é aquela criminalidade que não para nunca. Essa criminalidade você não combate com o policiamento ostensivo, você combate essa criminalidade com inteligência, com uma investigação eficaz e com um planejamento. Se você não começar a planejar agora, não vai ser daqui a cinco anos que nós vamos ter o resultado. E a criminalidade organizada é a criminalidade que mais afeta o bolso do cidadão, que são os crimes contra a administração pública. Nós temos aí condenação de 3% dessas pessoas, dos entes públicos, que cometem crime contra a administração pública. E são os crimes de difícil investigação. Então tem que se aparelhar, tem que se investigar, combater a criminalidade, que eu vejo que a corrupção é o grande câncer desse país. Planejar, estruturar de forma inteligente para combater esse tipo de criminalidade. Celeste. Eu concordo com você que a corrupção hoje é o principal câncer desse país, porque na verdade ela vira uma bola de neve e ela vai interferir em todas as outras questões. É a corrupção que tira a escola das crianças, é a corrupção que tira a merenda escolar e a corrupção que tira um monte de oportunidade dessa criança é crescer como uma pessoa que tenha direitos e deveres. A gente tem visto isso de uma forma assim maciça em nosso país e isso precisa virar. Isso precisa virar. Eu queria falar para deixar para o nosso deputado fechar, que tem o nome da fala, da oratória, senão não seria deputado. Senão depois você não consegue falar também. Um contraponto aqui com o meu amigo. Todos os lugares do mundo que melhoraram suas questões de segurança pública, elas não colocaram a polícia como foco central. Vou pegar um exemplo muito famoso que é o exemplo de Julian em Nova York com a teoria da tolerância a zero baseada na filosofia do broken windows, da janela quebrada. A polícia tinha um papel fundamental, mas não era o papel central. O foco central era das ações, é de você evitar que pequenos delitos se transformassem em grandes crimes ou a contumássia provocasse problemas e que tivesse que ter a intervenção da polícia. A polícia tem um papel fundamental, sim. Aí tem um ponto. Quando a gente fala que a polícia também tem um papel fundamental, há que se olhar com carinho, e eu sei que ele vai tocar nesse assunto, para o operador. Porque, olha só, a gente quando quer um bom serviço, quando a gente chega no restaurante, a pessoa se preocupa em tratar bem o garçom. Por que você é bem atendido? Se o cara xingar o garçom, se o cara maltratar o garçom, não der atenção ao garçom, ele vai ser mal atendido. Então, por que a gente faz isso? Por que o gerente do restaurante, ele procura trabalhar, ter uma boa capacitação e a felicidade do seu operador, o garçom, do seu cozinheiro, para que tenha um bom resultado? Então, os nossos gestores têm que ter essa preocupação. Então, como medidas imediatas, essas são medidas, aqui eu falei da questão do fechamento das cidades, mas tem um outro ponto. Lembra dos 70% das ações não policiais. é fundamental que a gente comece a pensar no papel municipal, porque se elas não são questões criminais, existe um papel fundamental do município ajudando, como fez o nosso Rodolfo Giuliani em Nova Iorque. Não estou dizendo fazer a mesma coisa, eu estou falando ter a mesma visão do papel fundamental do gestor municipal, porque os problemas acontecem no município, a gente mora no município, aí sim a gente pode ter uma atenção para as crianças, os adolescentes, e também efetividade da pena, claro, mas o nosso sistema carcerário precisa ser revisto, precisa ser revisto. Com certeza, sistema carcerário, antes de deixar você falar, eu acho, e a gente não pode negar que a ideia da polícia pacificadora, das UPPs, instaladas aqui no Rio de Janeiro, foi que é uma excelente ideia no conceito, mas só a polícia chegando lá não vai resolver nada. Tem que preparar esses policiais. Além de preparar os policiais, também implementar os outros planos que fazem parte desse contexto. Se não vira ocupação. Aproximar a sociedade da polícia, tem que quebrar esse paradigma. Exatamente, ter lá também as unidades de capacitação, de oferta de desenvolvimento para as crianças, não pode ser só, é implementar um item do projeto todo, não vai dar certo nunca. Exatamente, tem o papel fundamental da polícia que é o papel de contenção da violência. Mas aí, é o quê? Para preparar o terreno para que aquilo se transforme num lugar urbanizado e as pessoas possam ter policiamento e não força de ocupação. Isso, Flávio, eu queria te ouvir antes. Tem tanta bola levantada que você nem pronto que eu começo aqui. Mas deixa eu te dar uma, deixa eu te dar uma para você começar, que é o seguinte, a gente ouviu aí essa semana, e a gente vai trazer para uma coisa mais próxima da gente aqui no Rio de Janeiro mesmo, mas também isso vai ter, eu acho que, de respeito a todo o Brasil. A gente viu aqui no Rio de Janeiro um corte brutal das verbas, né, destinadas à segurança pública, e o nosso secretário de segurança, Kiko, e ele foi muito sincero para dizer o que ele não poderia fazer, como ele fica sem condição de trabalhar com essa força policial, mas tem um ponto que me chamou muita atenção e preocupou sobre maneira. Ele dizer que como ele recebe recursos de três em três meses, ele não pode fazer planejamento. O que é isso? Planejamento? Como? De três em três meses não pode fazer planejamento? Vamos lá, eu ia começar por outra bola levantada, mas já que se levantou essa, eu acho que o secretário também, ele faltou sinceridade nele de assumir que está há nove anos na Secretaria de Segurança e não conseguiu planejar nada. Será que ele está lá há nove anos e não consegue planejar? Será que ele não... O orçamento é votado na Assembleia? Ele sabe pelo menos em tese de quanto a sua secretaria vai dispor para investir onde ele achar que é prioridade, em tecnologia. Hoje, as nossas polícias dificilmente se falam. A gente tem as informações criminais, informações de automóveis, informações de CPF, de identidade, uma com cada órgão, uma em cada órgão. Então, isso tudo é falta de planejamento. Se o secretário bota sempre a culpa na questão do orçamento, não tem condições, então, se ele está tão insatisfeito e ele se sente impotente de realizar aquilo que o cidadão tem direito, que é a segurança pública, se ele é incompetente para isso, ele tem que deixar o cargo e entrar uma pessoa que se sinta dispondo daquilo que ele concretamente tem preparada para dar segurança pública para a nossa população. E eu quero fazer um gancho com o que aconteceu aqui com as falas do Biratã e do Patrick. A corrupção é sim um grande câncer, porque a pessoa está lá desempregada, olha para cima, o presidente da república está roubando, por que eu não posso fazer também? Não acontece nada com ele? Então, isso é um processo de amadurecimento que vai sendo construído e passa pela questão aí qual é a referência que essas pessoas realmente estão tendo. A pessoa que chega na presidência da república e se orgulha de dizer que não tem o segundo grau completo, qual o exemplo que ele está dando para as crianças e adolescentes? O papel do município é fundamental. O Biratã colocou uma questão ali, Biratã, que a gente está discutindo bastante isso agora no partido, por causa da iminência das eleições municipais. Alguns municípios já estão fazendo, além de um treinamento das suas guardas municipais junto à Polícia Federal, no investimento em tecnologia, porque hoje há portais e a tecnologia para tudo quanto é lado que você pode, igual tem no pedágio, você não bota um cartãozinho no vidro do seu carro, passa no pedágio lá e a cancela levanta, porque ele lê a placa e sabe que você está cadastrado lá e você vai ser deputado na sua conta. Por que você não usa essa tecnologia para fazer o mapeamento da rota, de como o tráfego entra aqui pelas rodovias no nosso município, dos veículos roubados e informa a polícia? Há uma série de coisas úteis que você pode fazer, mas por que em vez de fazer uma blitz, muitas vezes atrapalhando na hora do rush, você atrapalha o cidadão ali com o trânsito que não compreende que é importante fazer aquilo porque a pessoa sabe que se a polícia militar não faz uma blitz na hora do rush eu vou passar com o meu carro ali com a arma Toda blitz provoca medo. Entendeu? É verdade. Se você tem um portal ali em posições logo à frente, o aparato do Estado e do município para abordar aquele veículo que apareceu com a placa roubada, por exemplo, você está investindo em tecnologia, você está economizando efetivo, está efetivando o seu trabalho. Enfim, não há uma fórmula mágica, está tudo aí à disposição dos gestores públicos, mas que tem que priorizar algumas coisas em detrimento de outras. UPPs. Se o secretário tivesse planejado, eu tenho certeza que nós não teríamos quase 40 UPPs no Rio de Janeiro hoje. Talvez tivéssemos 18, 20, porque seria muito menos efetivo e a polícia forma efetivo para recompor os batalhões principais em todo o Estado. Aí a política pública... Mas você acha que é o UPP sozinha? Não é, mas acontece que chegou a um ponto de desgaste, você não consegue nem manter mais o território. Se você tivesse menos, você teria um controle muito melhor, você conseguiria distribuir o efetivo da polícia militar e é difícil você falar em um investimento com segurança em educação e saúde no Complexo da Maré ali. É uma dificuldade danada porque quem manda é o tráfico. Perfeito, perfeito. Essa é a dificuldade. Eu respeito. E tem o UPP. Será que era o caso de ter o UPP aí agora? Eu respeito a sua ideia, mas eu sinceramente não acredito. Como cidadã, não acredito que só o UPP, só a medida policial... com isso, eu estou falando que é o primeiro passo. É o primeiro passo. O primeiro passo. Precisaria das outras medidas porque aí sim a polícia chega para amparar, chega para ajudar a população e não simplesmente para coibir, para... Nesses lugares, a polícia atira como uma intrusa. Eu concordando, concordando, mas só dando uma parada numa alerta. A entrada da polícia, ela é no primeiro momento, mas não deve ser o primeiro passo. Deve ser um passo paralelo com essas outras medidas, porque senão acaba acontecendo. E aí, vou lhe dizer, por que que essa questão dessa entrada da polícia, isso é uma ideia tão lógica que ela foi bolada em 1992, quando o coronel Carlos Marcos o Nazaré Serqueira era o comandante da PM e em 93 a gente fez isso no Morro da Providência. Deu certo. Aí o que aconteceu? Não vieram os... Em 2000 foi o GEPAI, que é a mesma coisa. Deu certo. O Caio Tagalo fez de 17 homicídios por mês para zero. Zero. Passou um semestre com zero homicídios. Aí, daqui a pouco, a coisa vai caindo. Por quê? Como você disse, Celeste, a polícia, ela é fundamental, mas não é suficiente. O povo não quer só a polícia. É isso aí. Claro, nem pode, nem pode querer só a polícia. Aliás, o que o povo menos quer é a polícia nessa ação, né, de coerção de tudo. Mas quer a polícia para aquela coisa da prevenção, da segurança, para cuidar. Gente, olha, eu já preciso para o nosso último intervalo, vou para o intervalo, mas eu volto com um objetivo assim monstruoso que eu adoraria cumprir. e ainda eu vi de vocês duas opiniões, que é existe alguma coisa de positiva na nossa segurança pública hoje? E ainda, Jogos Olímpicos, estamos aí às portas no Rio de Janeiro. Uau! Com o quadro que temos hoje de segurança, o que a gente pode esperar? Intervalo. Em dois minutos vou me cortar ali. O que é que tem de positivo na segurança pública? Acho que tem uma coisa que a gente pode ter muita esperança, tenho certeza que vão concordar, que é o recurso humano que nós temos nessa questão da segurança pública, que merece ser melhor trabalhado. o policial do Rio de Janeiro especificamente é respeitado no Brasil inteiro, no meio das polícias, até no mundo. Nós somos referência, então acho que tem que haver uma atenção melhor, um carinho, um olhar mais humano para esses profissionais que se forem melhor tratados vão dar o resultado que a sociedade espera deles. Eu não vou deixar vocês falarem não porque eu vou colocar uma outra pergunta que eu quero concordar com ele no seguinte, eu quero dizer o seguinte, o brasileiro não é corrupto, o brasileiro, esse material humano é de primeiríssima qualidade, o brasileiro tem potencial para dar uma virada e fazer desse país um país melhor. E concordando com isso, com você e com ele, Telete, o capital humano da polícia, o capital humano do brasileiro, do carioca, não é esse farrista, o carioca gosta de alegria, não é da farra, ele no sério, ele leva a sério, basta ver o seguinte, com todas as dificuldades do nosso capital humano da polícia, as festas de Réveillon acontecem sem grandes problemas, o carnaval, a maior festa do mundo acontece sem grandes problemas. Em 2007, nós tínhamos um aporte menor, uma dificuldade maior e o Pan-Americano correu adequadamente. Dependendo do capital humano, atenção, tecnologia, mas principalmente carinho e atenção ao agente policial civil e militar, nós vamos ter mais uma vez um grande sucesso nas Olimpíadas como tivemos e temos tido em todos os outros grandes eventos. Uma frase, reciclagem para os policiais vocacionados, é disso que nós precisamos. Vocacionados, né? Vocacionados, a gente tem muita gente vocacionada e que está aí buscando efetivamente fazer o nosso país melhor e garantir a segurança pública. Eu tenho esperança, vocês têm? Com certeza. Podemos desistir jamais. Eu tenho esperança, eu tenho esperança num Brasil realmente melhor. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui no programa de hoje. O debate foi muito bom. E se você quiser que a gente continue falando sobre segurança pública, manda falar isso para a gente, manda as suas perguntas também que a gente traz essa galera novamente. Vocês vêm, não vêm? Claro, gente. Então tá, a gente traz para continuar falando sobre esse assunto. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Paz. Às vezes parece tudo normal, tudo bem natural. Preste atenção. É tudo parecer normal, é tudo natural. Momentos de desilusões, dias e dias na compra mal. É tudo parecer normal, é sabe como é que é, olha só, tudo natural. Momentos de desilusões, dias e dias na compra mal. Mas tudo chega ao fim quando se traz um Deus. Tudo, tudo, olha só, se conserta. Mas tudo chega ao fim.